Policiais fizeram patrulhamentos pela Severino Peba Rolim. Os policiais militares observaram mais uma vez que tinha gente fazendo tráfico de drogas naquele local. Quando eles viram a polícia, tentaram se livrar dos materiais, mas não teve jeito não. A abordagem foi feita e os policiais conseguiram descobrir que a pessoa que estava lá, em que pese seja grandão, tivesse a aparência de ser maior de idade, não era. Era um adolescente que estava vendendo droga. Aí você vem falar pra mim assim, ah, ele é uma, ó, a moedinha. Aqui, presta atenção aqui, vai lá, a moedinha. Tá vendo? Isso aqui é dinheiro seu que você deu no sinaleiro pra alguém, ó. Serve pra isso aqui, ó, pra comprar essas porcarias aqui, tá? Aí a menina, uma menina, não era nem um rapaz, era uma menina, uma jovem, uma moça, que acabou, que tá atolada na droga e que tá fazendo isso aqui, ó. Ela tá vendendo droga agora pra manter o seu vício. Porque o traficante faz assim, ó, o traficante dá 10 pinos, dá 10 porções, dá 10 porções. Ou de cocaína ou de crack pra pessoa. E ela tem que trazer 70 reais de volta pro cara. Por quê? Porque é 70, 30. Então os 3 pinos de cocaína que o cara faz, se ele quiser pegar os 30 reais pra ele, é problema dele. Se ele quiser cheirar, é problema dele. A cocaína, o crack e a maconha estão sendo dados assim, para que os noiados saiam vendendo nas ruas. Hoje em dia, os traficantes já estão pegando os caras que eles viciaram anteriormente, pra que eles possam viciar outras pessoas e saírem vendendo droga. Graças a Deus, a polícia foi pra cima desses indivíduos. E lá no Jardim Olímpico, de novo o Jardim Olímpico, quem não sabe, o Olímpico é do lado do Panissa, na divisa de Londrina com o Cambé, perto do Jardim Maracanã. Mais uma vez, o bote dado e o resultado. Apreensão da jovem com esses materiais. Uma adolescente foi apreendida na rua Severino Pé Barrolin, no Jardim Olímpico. Com ela, 18 pinos de cocaína, duas pedras de crack e duas gramas de maconha. Tenente Tacata tinha tudo com essa adolescente. Exatamente. Os policiais estavam em patrulhamento ali pelo bairro. Quando avistaram essa pessoa, tentaram efetivar a abordagem. Ela dispensou ali uma sacola e depois, em revista pessoal, na busca ali pelo objeto que ela dispensou, localizou-se então essa quantidade de entorpecentes. Tenente Tacata, ela é conhecida no meio policial? Sim, ela é conhecida ali, tanto que os policiais já abordaram ali, por saber da prática delituosa naquele local específico, o tráfico de drogas, que acontece ali. E mais uma situação então, onde o criminoso, nesse caso uma feminina, menor de idade, ela então foi apreendida, encaminhada até a central de flagrantes e fica à disposição da justiça, não permanece presa nesse momento por ser menor de idade, mas terá que depois prestar os devidos esclarecimentos. E a polícia continua fazendo o trabalho ali nas proximidades, né? Exatamente, o tráfico de drogas ali é um crime que acontece em diversos locais e mais uma apreensão dessa aí que resulta então na retirada de circulação, tanto do infrator, no caso uma infratora, também do entorpecente.